Olá líderes, tudo bom? Eu estou ótimo, é um prazer estar com vocês novamente e hoje eu quero trazer um assunto, já que eu estou usando aí uma forma didática de você entender alguns conceitos diários que a gente usa, é essa palavra aqui, confiança, é isso mesmo. No vídeo que já passou aí nas semanas anteriores, eu falei sobre o banco emocional e a mola que projeta para que você tenha autoridade passa por confiança. E aí eu quero perguntar para você novamente, para você, o que é confiança? Pensa um pouco, não precisa ser a definição do dicionário, mas o que significa? Quando você confia em uma pessoa, quais são as características que ela tem? Como é reconhecer uma pessoa confiável? Você é confiável? Olha só, hein? Então, só para entendermos um pouco, confiança, se você for pegar aí um dinheiro no banco, o que é mais barato em termos de juros e taxas? Um crédito pessoal ou você fazer um financiamento de um automóvel, por exemplo? Qual é a taxa mais barata? É a do automóvel, não é? Por quê? Porque o bem, o automóvel, ele é uma garantia daquela negociação. Caso a pessoa não pague, tem a busca e a apreensão, não é isso? Porque por mais que o banco não recupere todo o capital que ele emprestou para a pessoa, mas ele tem o bem novamente de volta e é uma garantia. Já no empréstimo pessoal, tem até aquela música que diz, né? Dinheiro na mão é vendaval. Para algumas pessoas isso é uma realidade. E aí você pode gastar aquele dinheiro e falar para o banco, não tem mais como pagar. E aí a negociação, a recuperação desse crédito é mais difícil, porque não existe um bem. O dinheiro, ele foi gasto, né? E é mais difícil. Por isso que normalmente o juros é mais alto. E aí o banco confia em você? Bem, confia, mas ele quer garantias. No nosso relacionamento com qualquer outra pessoa, seja um relacionamento profissional, seja um relacionamento pessoal, também é assim. Para mim, gente, confiança é a certeza de um resultado esperado, de algo ou alguém. Então eu vou anotar aqui. Confiança é a certeza de um resultado. Beleza. Confiança é a certeza de um resultado, de algo ou alguém. Ou você confia no resultado, você tem a certeza em alguém, do resultado de alguém ou de algo. Por exemplo, por que as grandes marcas, as mais confiáveis, normalmente têm um preço mais alto? Porque o valor que ela entrega é mais alto. E existe uma diferença entre valor e preço. Então, normalmente, algo que tem uma marca consolidada é mais confiável. Porque você tem mais certeza que o resultado que você espera irá acontecer. Claro que nada é 100%. Por isso que existem garantias. Que aí ele garante que você vai continuar confiando porque ele tem como rever o resultado e te dar uma recompensa, vamos dizer assim. Isso de algo. E de alguém? E aí eu quero dar uma dica pra você. Por exemplo, se você é um profissional, seja área de venda, seja área de serviço, área comercial, área de indústria, não importa se você atua no comércio, no serviço ou na indústria. Se você é atacadista ou varejista, você tem dado muito desconto. É porque se você tem dado muito desconto, é muito possível que você não está conseguindo agregar o valor. A pessoa não está identificando que o que você vende tem valor. E ela só está olhando para o preço. Ou seja, ela não está confiando em você. Uma vez que você consiga passar, que você é confiável, ou seja, que você tenha certeza do resultado, que a pessoa vai ter certeza do resultado que ela espera, do teu produto ou do teu serviço, com certeza aumenta o nível de confiança. Parou pra pensar? Então, qual é uma dica prática pra você se tornar uma pessoa ou um profissional confiável? Ou o seu produto ser confiável? Primeiro, fortaleça a marca dela ou a sua marca. Esteja congruente. Não só o que você pensa e fala, mas como você age. Estamos cansados de discursos, não é isso? Nós vimos muito isso por aí. Ou seja, seja congruente. Faça o que você fala e entregue o que você promete. Que com certeza a sua confiança vai aumentar. Dê garantias pro seu cliente. Dê garantias pra aquela pessoa que está se relacionando com você. Porque com certeza pode haver falhas, pode ter algum problema ou outro. Mas o sucesso, o tamanho do seu sucesso é na velocidade que você traz a recompensa ou a solução pra essa pessoa. Ou seja, ser confiável não é acertar 100%. É você ter a solução caso ocorra algo inesperado, de uma forma rápida, satisfatória, para que o cliente continue com a certeza que ele tem em você ou no que você oferece. Essa é a dica da semana. Você quer falar mais sobre confiança? Lembra que um relacionamento confiável te gera credibilidade e te gera autoridade. Se você quiser, tem um vídeo falando sobre isso. E eu quero aprofundar mais. Mas com certeza eu também quero fazer pra quem deseja. Então entre em contato conosco. Entra lá no nosso site, seavante.com Ou em contato com o nosso e-mail. Ou com alguma mídia social nossa. Que vai ser um prazer a gente destrinchar esse assunto. Porque tem muito e muito, muito mais pra falar sobre isso. Forte abraço, Deus abençoe. Vamos avante. Tchau, tchau. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.